Olá meu povo e minha pova, graça e paz. Aqui estamos nós, né, no Bíblia para Todos, nessa série que nasceu no coração de Deus, pra que a gente venha conhecer mais de Deus, pra que a gente venha nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus que é a Bíblia, gente, a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. Com certeza você deve ter uma aí na sua casa, se você não tiver, corre para comprar. Olha que efeito maravilhoso. Mas os efeitos somam e cada dia eu uso um. Mas enfim, voltando aqui ao foco, eu estou fazendo o vídeo assim, na sequência, estão todos numerados, esse vídeo é o vídeo de número 24, pra que você possa seguir a ordem e depois não se perder. E caso se perca, você sabe, mas não, peraí, o vídeo tal eu não assisti. E aí você vai estar sempre alinhado com a gente. E nós vamos chegar até onde? Até Apocalipse, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Bom, no último vídeo a gente falou sobre o nascimento de Ismael, Sarai e Agá, que foi Gênesis, capítulo 16. E agora nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 17. Que desde já o teu coração, meu amado, possa ser uma terra fértil pra receber essa semente, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que ela entra e ela não volta vazia. E o meu coração também, tá? Que Deus tire todo o embaraço, todo, de toda a distração. Então, abra o nosso entendimento e que nós possamos ser cheios nessa tarde da palavra viva, eficaz. Como Jesus disse, nem só de pão verá um homem. Não, 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 não. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas das vezes a gente acha que, ai, tô precisando comer uma comida diferente, precisando fazer uma viagenzinha, tô precisando de uma roupinha, tô precisando de um chamiguinho, tô precisando disso. Mas, depois que tu faz tudo isso, tu fala ainda, não é isso. O que tu tá precisando, na verdade, é disso. Porque tem um espaço dentro da gente, pelo tamanho de Deus, gente. E só Ele pode preencher, tá? Só Ele pode preencher. Então, vamos deixar com que Deus venha fazer morada, venha ter liberdade, venha preencher o espaço que é Dele nos nossos corações, para que a gente possa ser plenos e felizes. Era isso que nós temos, para viver a vida em abundância que Jesus disse que nós viveríamos. E vida em abundância é o quê? É só, ah, ser cheio de dinheiro? Não. Prosperidade não significa a pessoa ser cheia do dinheiro, não, gente. É, muita gente cheia de dinheiro, como o Augusto Cury fala. Eu gosto muito, né, das coisas que ele fala, que ele escreve. E ele fala que ele conheceu muitos miseráveis mansões. Então, assim, às vezes você tá aí na sua humilde residência, como já dizia lá o profeta, Seu Jorge já profetizou a sua vida dele, e você está rico, abastado, mais do que o que está lá na mansão. Por quê? Porque você está cheio da presença de Deus, que nem ouro, nem prata, compra, paga. A paz da gente, nada nesse mundo paga. E só quem dá paz, que esse é de todo entendimento, Jesus. Então, vamos aprofundar da palavra dele, para conhecer mais ele, para ficarmos mais blindados, mais fortes, mais juntinhos, mais aconchegados a ele. A gente só tem a crescer, a ganhar. A gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Vamos lá. Deus muda o nome de Abraão. Gênesis, capítulo 17. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Deus. Ainda no capítulo 14, o subtítulo, institui-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em tua casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Um incircunciso, ou seja, que não for circuncidado, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, na geração que viria, isso teria que dar continuidade. E quem não quisesse fazer circuncisão, ele seria banido do povo. Então, não quer circuncidar, vai para outro povo. Porque aqui, o povo de Abraão, a descendência de Abraão, pela aliança que Deus fez com Abraão, todos têm que ser circuncidados. Sabe o que é circuncisão? É exatamente, gente, é o que hoje a gente chama de fimose, tá? Então, tirar ali, né, aquela pelezinha e pronto, é isso. Basicamente, é isso, tá bom? Deus muda o nome de Sarai, ainda no capítulo 17. Disse também Deus a Abraão. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoala-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de cem anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoaloei, faloei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ainda no capítulo dezessete, o último subtítulo. Pratica-se a circuncisão. Gente, é meu óculos, tá? Por isso que a gente vai dar uma churra na leitura. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho dentre os de sua casa e lhe circuncidou a carne do prepulso de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepulso. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepulso. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Gente, esta prática ainda se é comum dentro do judaísmo, tá? Ao oitavo dia se faz essa circuncisão. E, Samela, então e a gente que é cristão, que a gente que é crente, meu Deus, e agora que não sei o quê? Bom, gente, a gente tá lendo o Antigo Testamento, na época da lei, foi esse direcionamento, né, para Abraão, para os judeus, certo? E hoje é uma prática deles cultural. Hoje, quando Jesus vem, muita coisa muda. Então, quando hoje um homem tem a necessidade de fazer, né, aquela cirurgiazinha, que é até simples, né, da fimose e tal, ele vai lá e faz. Alguns não têm a necessidade. Eu tenho um filho e já quando ele nasceu, a médica já foi dando as instruções de como lavar e etc. Então, ele não precisou fazer. Muitos homens não precisam fazer. Outros precisam, né, e outros se tornam até adultos e não faz, não procura, acho que por medo, eu não sei o porquê, mas é uma coisa importante por questão de higiene. Se você não faz uma higiene correta, né, do seu, de qualquer, né, órgão seu externo, né, assim, né, da sua pele, que é o maior órgão, né, né, é isso, a pele é o maior órgão, né, do corpo humano. Então, se você não faz a higiene correta, vai te dar problema mais tarde. E isso é uma grande causa de câncer de pênis. Eu já vi médicos falando. Então, se você tem, é, você já é adulto e não naturalmente conseguiu fazer e tal, com que, né, você conseguisse fazer toda a higiene na hora do banho e tal, esticar, pá, pá, pá. Você pode procurar e fazer, é simples, gente, não morre, não mata, não, é bem simples. Mas hoje, os judeus, eles fazem ainda por essa ordenança. Sâmela, mas a palavra de Deus não volta atrás, não tô entendendo. Então, por que que a gente não faz por essa ordenança? Vocês vão entender isso quando a gente chegar lá no Novo Testamento. E aí, vocês vão entender o que que Deus, Jesus veio fazer no mundo, em relação à lei. Porque aqui, eles falam debaixo da lei, eles não tinham noção de nada. Então, Jesus estava meio que, vamos lá, vamos domesticar esse povo aqui todo que a gente sabe de nada. Vai comer carne crua, isso faz mal. Não vão ter uma higiene correta, de repente, do seu pênis. Isso aí vai fazer mal pra eles. Então, Jesus, Deus, né, Jesus não quer dizer mais, Jesus. Deus, Deus estava dando ali todo o direcionamento. Mas quando Jesus vem, Jesus quebra muitos tabus. Mas ele diz que ele não vem pra anular a lei. E sim, para, como é que se diz? Pra fazer com que o povo, de fato, de verdade, através da graça, vem a praticar a lei. Mas, como assim, Samela? Bom, as pessoas no Antigo Testamento, vendo debaixo da lei, elas estão ali fazendo tudo por ritual, tudo... Acabou tudo que tá escrito, pronto, bagunça tudo. E Jesus veio pra dizer, não, querido. A lei diz que se você for pego em adultério com uma outra pessoa, você vai ser morto, apedrejado. Se você for pego na graça, você é perdoado. Porém, na graça, tu não precisa ir lá e cometer o ato. Olhou. Pensou, desejou, imaginou, quis. Pra Deus, é como se você já tivesse feito. Então, você já pecou. Então, muita gente acha que Deus... Ah, não, Jesus veio. E aí, anulou a lei. E agora a gente vive na graça. E oba, oba, agora é muito mais fácil. Não, se você analisar bem, é bem mais difícil. Mas, se eu fosse pela lei, dificilmente alguém seria salvo, né, gente? Porque, por obras, é muito difícil. Né, alguém fazer alguma coisa. Nós somos pecadores. Por natureza, a gente veio dar aquela coisa adâmica lá, né? Descendente, caído, aquela coisa. Então, precisou Jesus revir, se fazer o próprio cordeiro, ir em sacrifício vivo, derramar o seu sangue na cruz, pra nos lavar, nos redimir de todo o pecado, pra que nós pudéssemos ter acesso ao pai, pra que nós pudéssemos ter acesso ao santo dos santos, que somente, lá no Antigo Testamento, somente sacerdotes podiam, né? E hoje, qualquer pessoa pode ter acesso ao santo dos santos, graças ao sacrifício de Jesus. Mas, a graça não é uma graça barata. E nós vamos falar muito nisso quando a gente chegar no Novo Testamento. Eu não quero ficar falando muito agora pra não confundir a cabeça de vocês que estão conhecendo a Bíblia agora. O foco é esse, tá? É só pra explicar o que é circuncisão, o que é a lei, e por que que Deus deu essa orientação, e por que que Deus mudou o nome de Abrão pra Abraão e de Sarai pra Sara. Tinha um objetivo, o nome quer dizer muita coisa, né? Então, Abraão queria dizer, quer dizer, pai de muitas nações, né? E Sara também, dela viria muitas nações. Então, meus amados, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem com alguma dúvida, deixem nos comentários. Caso queiram acrescentar algo que eu não comentei, pode ficar à vontade, né? E acrescentar nos comentários. Claro, sempre de forma respeitosa e de fácil entendimento para todos. Tantos que conhecem a Bíblia, que são cristãos, quantos que não são e estão fazendo esse simples estudo, estudo, não. Estudo, modo iniciante para todos que desejam entender um pouco mais da Bíblia e que antes achavam que era um bicho de sete cabeças e agora tá vendo que não. É possível você conseguir entender, né? Hoje a gente já sabe o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, o que é Capítulo, o que é Versículo, o que é Lei, o que é Graça. A gente tá aprendendo de pouquinho em pouquinho. A gente chega lá. E no próximo vídeo, a gente vai seguindo dando continuidade no capítulo 18 de Gênesis, se você quiser ir se adiantando e já ir lendo e meditando, né? De repente, até para trazer uma dúvida ou comentar algo, fica à vontade, tá bom? Se você tá me vendo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e venha ser um apaixonado por Jesus, porque nós somos essa nação de apaixonados por Jesus lá no YouTube. Então, venha ser apaixonada por Jesus lá no canal Samela Apaixonada por Jesus. Deixe seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos vocês. Orem por mim, gente, porque eu chorando por vocês também. Nunca te vi, mas sempre te amei. Por quê? Porque, amor de Deus, é tão grande, tão infinito, tão, tão, tão que me enche a ponto de transbordar o Stone à minha volta e até você que eu não conheço, tá? Fica com Jesus. Graças e paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.